Gente, tem coisa mais gostosa que viajar? E um acessório que não pode faltar na sua mala quando você viaja é o óculos de sol. E hoje eu tô aqui com a Chantal, toda no clima de férias. Nossa, pronta pra viajar. Maravilhosa. E vai me ajudar a conversar com vocês sobre óculos escuro e não deixar ninguém no escuro, né, Chantal? É isso, mas peraí um segundinho. Produção. Claro. Se eu só me organizar, sem enxergar melhor meus óculos, né? Ela tem todos os óculos, gente? Calma, agora sim, Ana. Arrasou. Gente, óculos escuros dão aquela levantada no visual, né? Mas não são importantes só por causa disso. Não, tem uma questão de saúde super importante, né? Exatamente. Na verdade, eles são essenciais pra proteger os seus olhos. Então, gente, vale a dica que é melhor não usar óculos do que usar um óculos sem proteção, que vai te deixar com a pupila dilatada e te expor muito mais aos raios nocivos do sol. Uma outra escolha que não é só estética é a cor da lente. A gente tem várias opções e todas elas protegem do sol, mas algumas são mais indicadas pra algumas ocasiões, outras pra outras necessidades. Entre as várias opções que a gente tem, a gente vai começar falando sobre a preta. Ah, é uma lente ótima. Ela protege super. Uma lente boa pra quem vai passar muito tempo exposto no sol. É verdade. Ela é a que melhor limita a entrada da luz. A marrom também é muito legal e ela te traz uma nitidez melhor dos objetos, um contraste. Marrom é legal porque a gente tá indo viajar. Viu a previsão do tempo? Já viu que vai rolar uma mudança climática muito grande, né? Então a gente vai de chuva, nublado, sol. Marrom é bom pra isso, porque protege. É verdade. A gente tem ainda as amarelas, que te protegem bastante se você vai, por exemplo, dirigir quando ela é um pouquinho mais clarinha, né? Ah, e principalmente à noite, hein? Óculos de sol à noite. Amarelo é bom pra você dirigir à noite, porque ele aumenta a noção de profundidade. Tem razão. E as cinzas, que vai preservar melhor a cor dos objetos. Exato. Então você tem nitidez e você não tem aquela noção de distorção de cor, né? Que às vezes a gente tem quando veste uma lente escura. É mesmo. E falando em cinza, ela é ótima pra dia nublado, né? Maravilhoso. E a gente ainda tem as verdes, que pra quem tem sensibilidade, por exemplo, a cores muito intensas, elas são as ideais. É, porque dá uma suavizada na cor. Ótima dica. Os óculos escuros são muito mais versáteis do que as pessoas imaginam. A gente pode colocar todo tipo de tratamento e de filtro nas suas lentes, pra que além de melhorar a vida útil do óculos, você ainda possa facilitar muito a sua vida. Se a gente pensar, por exemplo, no seu grau, ele pode ser colocado nos seus óculos de sol também. As duas informações são perfeitamente combináveis e fica muito prático. É o total que usa grau que nem eu precisa de um óculos de sol no mesmo grau. Exatamente. A gente tem os degradês. Ai, amo uma lente degradê. É maravilhosa, porque é super cômoda, né? O tipo da lente boa pra quem fica entrando e saindo do ambiente. Então, se tá fora dentro, fora dentro, não funciona bem. E, olha, temos um infantil degradê. Dica ótima, né, Ana? Temos um vídeo só sobre óculos infantis. E pensando nisso, de trocar de ambiente interno pra ambiente externo, a gente tem também os fotos sensíveis, que tem algumas moléculas que vão ser ativadas pela radiação solar. Ou seja, quando a gente sai, elas vão fazer o óculos escurecer e quando você entra novamente, seu óculos volta a clarear. Ah, então você não tem que ficar trocando de óculos toda hora. É bem prático, né? Muito. Pra quem quer praticidade, é a melhor coisa. Perfeito. A gente tem índulos polarizados. Polarizado é ótimo, principalmente pra quem faz atividades ao ar livre. Tipo na água, sabe? No barco, você tá no mar. Parece que quando o sol bate, vira um espelho, aquele mar. Então, essa luz que volta, que incomoda, é o polarizado. Excelente. Ai, os espelhados. Você sabe tudo de espelhados. Eu adoro espelhados. Porque além de ser super fashion, eles rebatem ainda mais a luz do sol. Viu só quantas informações super interessantes sobre os óculos de sol? É, é um mundo mágico. Vocês entenderam, né? É verdade. Chantal, obrigada mais uma vez pela presença e aproveite muito as suas férias. Muito obrigada. Já vou escolher meus óculos de sol pra pôr na mala. Arrasou. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Tchau.